Você sabia que uma pequena semente pode ajudar a reduzir o risco de câncer, melhorar sua digestão e até fortalecer seus ossos? Se você tem mais de 45 anos e está buscando melhorar seu bem-estar geral, não vai querer perder esse super alimento incrível. Olá, entusiastas da saúde! Você sabia que uma pequena semente pode ser a chave para desbloquear uma versão mais saudável e feliz de você mesmo? Se você tem mais de 45 anos e está buscando melhorar seu bem-estar geral, não vai querer perder esse super alimento incrível. Bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos no mundo da saúde e bem-estar, trazendo as descobertas científicas mais recentes e dicas práticas para ajudar você a viver sua melhor vida. Hoje, vamos explorar os benefícios notáveis de uma semente misteriosa que tem causado alvoroço na comunidade de saúde. Está pronto para descobrir o que é? Primeiro, vamos falar sobre o que torna essa semente tão especial. Ela é rica em ácidos graxos ômega 3, lignanas e fibras dietéticas, tornando-a uma potência quando se trata de apoiar sua saúde. Os ômega 3 são ácidos graxos essenciais para manter um coração saudável, o cérebro e o sistema imunológico. À medida que você envelhece, seu corpo se torna menos eficiente na produção de ômega 3. Por isso, é importante incluí-los na sua dieta. Essa semente misteriosa é uma das melhores fontes vegetais de ômega 3, particularmente o ácido alfa-linolênico, ALA. Um estudo publicado no Asterisk Journal of Nutrition Asterisk descobriu que consumir o óleo dessa semente diariamente por 12 semanas aumentou significativamente os níveis de ALA e ácido eicosapentaenoico, EPA, no sangue. O EPA é outro tipo de ômega 3 que possui propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas e artrite. Mas os benefícios dessa semente não param por aí. Ela também é rica em lignanas, que são compostos vegetais associados a um risco reduzido de certos tipos de câncer, particularmente o câncer de mama. Na verdade, esta semente contém até 800 vezes mais lignanas do que outros alimentos vegetais. Uma meta-análise publicada na revista Nutrients descobriu que a alta ingestão de lignanas estava associada a um risco 13% menor de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa. Os pesquisadores sugeriram que os efeitos anti-estrogênicos das lignanas podem ajudar a proteger contra cânceres dependentes de hormônios. Agora, vamos falar sobre fibras. À medida que você envelhece, seu sistema digestivo pode se tornar menos eficiente, levando a problemas como constipação e inchaço. Esta semente misteriosa é uma excelente fonte de fibras solúveis e insolúveis, que podem ajudar a manter tudo funcionando bem. A fibra solúvel se dissolve em água e forma uma substância semelhante a um gel, que pode ajudar a reduzir o colesterol e regular os níveis de açúcar no sangue. A fibra insolúvel, por outro lado, adiciona volume às fezes e ajuda a prevenir a constipação. Apenas uma colher de sopa da versão moída desta semente contém cerca de 2 gramas de fibra, o que é 8% da ingestão diária recomendada para mulheres e 5% para homens. Mas espere, tem mais. Esta semente também demonstrou ter benefícios potenciais para a saúde óssea. À medida que você envelhece, seus ossos naturalmente se tornam menos densos, aumentando o risco de osteoporose e fraturas. No entanto, os ômega 3 e as lignanas presentes nesta semente podem ajudar a preservar a massa óssea. Um estudo publicado no British Journal of Nutrition descobriu que mulheres na pós-menopausa que consumiram 40 gramas da versão moída desta semente diariamente por 12 meses apresentaram densidade mineral óssea significativamente maior na coluna lombar e no colo do fêmur em comparação com aquelas que não a consumiram. Os pesquisadores sugeriram que os efeitos anti-inflamatórios dos ômega 3 e a atividade estrogênica das lignanas podem ajudar a proteger contra a perda óssea. Você está pronto para descobrir qual é esta semente misteriosa? Rufem os tambores, por favor! É a linhaça, também conhecida como semente de linho? Então, como você pode incorporar a linhaça em sua dieta? A maneira mais fácil é comprar linhaça moída, que está prontamente disponível na maioria das lojas de produtos naturais e supermercados. Você pode polvilhá-la no seu cereal matinal ou iogurte, acrescentá-la aos smoothies ou até usá-la como substituto do ovo em receitas de bolos. Se você preferir moer sua própria linhaça, certifique-se de usar um moedor de café ou processador de alimentos para quebrar a casca externa resistente. Isso ajudará seu corpo a absorver os nutrientes mais facilmente. Só lembre-se de armazenar a linhaça moída em um recipiente hermético na geladeira, pois ela pode estragar rapidamente devido ao seu alto teor de óleo. Agora você deve estar pensando Mas eu ouvi dizer que a linhaça contém cianeto. É seguro comê-la? Embora seja verdade que a linhaça contém pequenas quantidades de glicosídeos cianogênicos que podem liberar cianeto quando metabolizados, os níveis são geralmente muito baixos para causar danos. Na verdade, você teria que consumir cerca de 150 a 300 colheres de sopa de linhaça crua de uma vez para atingir níveis tóxicos. Dito isso, se você tem um histórico de problemas na tireoide, pode ser uma boa ideia conversar com seu médico antes de adicionar linhaça à sua dieta. Os lignanos da linhaça podem interferir na absorção de medicamentos para a tireoide. Por isso, é importante tomá-los com pelo menos uma hora de diferença. Em conclusão, a linhaça é uma semente pequena, mas poderosa, que traz muitos benefícios para a sua saúde. Desde a saúde do coração até a digestão e densidade óssea, este superalimento tem algo a oferecer a todos, especialmente para aqueles com mais de 45 anos. Então, por que não experimentá-la? Comece com uma pequena quantidade, como uma colher de chá ou duas por dia e vá aumentando gradualmente até chegar a uma colher de sopa ou mais. Seu corpo vai agradecer pela dose extra de ômega 3, lignanos e fibras. E lembre-se, pequenas mudanças podem resultar em grandes resultados ao longo do tempo. Ao incorporar linhaça e outros alimentos ricos em nutrientes em sua dieta, você está dando um passo importante rumo a uma vida mais saudável e feliz. Obrigado por sintonizar em nosso canal hoje. Se você achou esta informação útil, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais dicas de saúde e bem-estar baseadas em evidências. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo nos contando como você planeja incorporar a linhaça em sua dieta. Até a próxima! Fique curioso, fique saudável e continue prosperando!